Música Eu não te vi há quase um mês Chegaste mais uma vez Me desvou acompanhado Sentaste-te à minha mesa Como quem tem a certeza Que sou um escasso arrumado Sentaste-te à minha mesa Como quem tem a certeza Que sou um escasso arrumado A alma não queria ouvir Mas tu me diste sorrir No nosso fã preferido Fiz-te à vontade e cantei E quando a mesa voltei Ela já tinha saído Fiz-te à vontade e cantei Mas quando a mesa cheguei Ela já tinha saído Não é a primeira vez Começamos a três Eu vou cantar depois O nosso fã que eu canto É sempre remédio santo Acabamos só nós dois O nosso fã que eu canto É sempre remédio santo Acabamos só nós dois Eu sei Eu sei Que tu vais voltar Pra não te livrar Num caso sem solução Eu vou cantar o nosso fã Fica o teu casso arrumado O nosso casso é que não Eu vou cantar o nosso fã Fica o teu casso arrumado O nosso casso é que não Obrigada Obrigada Obrigada